Como anda a sua autoestima nesse momento? Quem você enxerga quando olha no espelho? Alguém que te orgulha ou alguém que te decepciona? Esse é um dilema que afeta milhões de pessoas pelo mundo, mas por mais generalista que isso possa parecer, ainda é algo bem individual a cada um, principalmente quando se trata de homens e mulheres. Do lado masculino, por exemplo, existe um problema bem comum, um problema que tende a moldar padrões e estereótipos que não fazem o menor sentido. Quantas vezes você já ouviu o termo, vira homem? O que significa isso? Que homem eu devo virar? Como eu posso fazer isso? Essa é uma pergunta que poderia ser facilmente discutida por horas em uma mesa de bar, mas que dificilmente é tratada como real no nosso dia a dia, e que exatamente por não ser tratada como deveria, pode ser tão danosa tanto a nós homens, quanto as mulheres que sempre estão ao nosso lado? Então, foram essas questões que me deram a ideia desse vídeo. Como virar homem? Como ser verdadeiramente frio e calculista? Na vida real. Então, se você gosta dessas ideias, deixa aquele likezinho maroto pra ajudar meu trabalho. Assim, tanto eu quanto o YouTube entendemos que esse tipo de conteúdo vem sendo relevante pra você. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel, e este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental, e, é claro, ao seu autoconhecimento. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que, na vida, podem existir dois tipos de autoestima. A autoestima geral, que seria um tipo de autoestima que você sente por si mesmo como num todo, ou seja, a visão que você tem sobre si mesmo. E a autoestima situacional, que pode ser elevada ou baixa em momentos específicos. Então, você pode se sentir extremamente bem de uma forma geral na vida, mas muito mal quando vai na academia, por exemplo, porque lá você é o que tem o corpo menos perfeito comparado aos demais. Então, são coisas diferentes. E, exatamente por se tratarem de situações diferentes, nossas crises de autoestima também acontecem de maneiras diferentes, principalmente de uma pessoa pra outra, de uma ocasião pra outra. Ou seja, existe uma enorme quantidade de variáveis em cada contexto. Mas, dentro dessa ideia do ideal de masculinidade que a gente comentou no começo do vídeo, existe uma frase, ou talvez uma pergunta, que pode destruir a autoestima geral de um homem. O Vira Homem. Que homem? Qual homem eu devo ser? Desde os primórdios da humanidade, a figura masculina sempre carregou características de vigor, coragem, liderança e, principalmente, de frieza. Em contrapartida, características que sempre estiveram mais presentes nas mulheres jamais poderiam ser vistas nos homens. E isso inclui carinho, cuidado, sentimentalismo, empatia e por aí vai. Mas em que momento isso foi necessário? Em que momento um traço foi passado entre essas características, definindo quais seriam única e exclusivamente de homens e mulheres? Hoje, ainda é muito comum você encontrar as raízes desse pensamento presas nos filmes, séries e, principalmente, no nosso dia a dia. Se você é um homem que chora, que não tem uma postura mais viril, se gosta de arte ou qualquer coisa que se aproxime desse lado feminino, você precisa virar homem. Quem disse? E por que essas coisas não são consideradas masculinas? O homem de valor não deve ser definido por características únicas que o colocam dentro de uma caixa com uma etiqueta enorme escrito homem. Ele deve ser definido pelo caráter dele, pelas atitudes dele, pela palavra que ele tem e pela empatia e preocupação que ele tem com as pessoas à sua volta. Isso é virar homem. Isso é ser frio e calculista. Não importa se você é alguém que chora vendo filmes, se você é alguém apaixonado por arte, poesia, dança ou qualquer outra coisa que seja mais comum entre as mulheres, isso não te torna menos homem. O que te torna menos homem é agir como um primato, alguém que não respeita as diferenças, alguém egoísta, alguém sem atitude ou qualquer outro tipo de ação que prejudique as outras pessoas. Esse pensamento antigo, ainda muito presente hoje em dia no ideal de masculinidade, fere não só nós homens como as próprias mulheres. Porque um cara que tenta seguir esses padrões fere a si próprio tentando ser alguém que ele não é e fere pessoas que estão à sua volta por conta de atitudes tóxicas e ruins às nossas relações. Geralmente, essa busca por se tornar alguém frio e o mais próximo possível dessas características do outro lado da linha são geradas por traumas, talvez por alguma rejeição que ele tenha sofrido no passado. e que agora fez ele se fechar para todo mundo e para todos, até para si mesmo. A grande questão é que você não pode deixar uma única situação traumática definir toda a sua experiência com relação a algum campo da vida. Não é porque algum dia, talvez você tenha sido rejeitado por alguém, que esse vai ser o seu fardo para sempre. Isso não significa que por conta de uma pessoa que talvez tenha te feito mal no passado, todas as novas pessoas que entrarem na sua vida precisem pagar pelas ações desse alguém. Se você cortar o dedo cozinhando, você nunca mais vai cozinhar? Percebe o quão sem sentido tudo isso é? Então, você que está assistindo esse vídeo, jamais deve tentar se enquadrar em rótulos ou carimbos sociais para se tornar alguém. Você deve ser você, fazer o que te deixa feliz, sem se importar com o que os outros vão pensar sobre isso. Isso é virar homem. Depois que eu adotei isso para a minha vida, ela ficou extremamente mais leve. Na verdade, é libertador quando você pode simplesmente viver. Fazer aquilo que você gosta sem se preocupar com julgamentos. Porque no fundo, o único julgamento que importa é o seu. Você pode passar a sua vida toda seguindo um padrão e tentando ser alguém que não é. E talvez você consiga enganar todo mundo com isso. Mas no fundo, no fundo, você vai saber que esse não é você. Então, pra quê? Curtiu? Quer o mapa mental dessa ideia? Pra isso, é só entrar no nosso grupo do Telegram, no primeiro link aqui da descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima.